Olá! Olá, amigo internauta, tudo bem? Essa é a terceira vez que eu começo esse vídeo. Porque, assim, eu estou cismado querendo fazer gameplay no meu canal, que está aqui... Ô, tudo bom, mano? Que está aqui, abandonadinho e tal, porque eu também gosto muito de jogar, mas só sei trabalhar, só sei cuidar da casa, não sei parar. E aí, quando eu disfarço uma coisa de trabalho, ou seja, quando eu boto, tipo assim, ah, eu vou jogar porque eu tenho que gravar, sabe? Eu vou gravar... Aí eu aprendo a parar um pouquinho, me divertir um pouco, e não só trabalhar. E aí eu resolvi que eu ia fazer gameplay no canal, dentre outras coisas que eu estou tentando fazer faz tempo, mas eu não consigo equilibrar tudo. Principalmente... Ai, meu Deus, fechou. É principalmente uma coisa que eu não consigo fazer, é parar pra editar vídeo. Então, por isso que eu não consigo mais, eu só gravo ao vivo, eu não tenho saco. Então, assim, resolvi que eu ia começar a Saga Gamer, aqui no meu canal. Dentro de outras coisas que ainda vem aí. O que é a Saga Gamer? Eu gosto de jogar. Eu quase não jogo. Eu tenho uma série de jogos no telefone, mas quase não jogo. E eu tenho o Mario Kart no celular, que eu gosto muito. Só que eu quase não jogo ele tão bem. E aí, ontem eu me peguei jogando e falei, tipo, nossa, eu precisava muito jogar isso junto no canal, e transmitir, enfim, porque é mó legal. Só que eu não tenho saca, né, pra parar. Aí eu falei, cara, se eu botar pra gravar, eu paro, eu descanso, eu brinco, eu ainda gero conteúdo. Pois é, muito bem. Só assim mesmo, né, pra eu fazer as coisas. Enfim, aqui estamos nós. E aí, vai ter várias temporadas, várias sagas da Saga Gamer. E aí, essa vai ser, tá até aqui, Saga Gamer do Mario Kart, vai ter Saga Gamer do Mario World, vai ter Saga Gamer do Logo. E aí, entre outros jogos que eu jogo. E aí, eu vou distribuir tudo em várias temporadas, que vão rolar ao mesmo tempo aqui no canal, e você já vai assistindo, só vai estar separado, bonitinho. Tá, tá. Essa é a terceira vez que eu gravo esse começo do vídeo. Aliás, o vídeo, você vai ver, inclusive, porque não tava funcionando o áudio. Ô, não tá funcionando, não. É que assim, pra fazer essa porra funcionar, dá um trabalho do cão. Ai, deixa eu me ajeitar aqui. E aí, assim. Pra eu botar a tela do computador com áudio, é um parto. A tela do celular com áudio é um parto. E o Mario é pela internet. E a transmissão pro computador também é pela internet. O que acontece? Tem uma bela hora que eu... A primeira vez que eu fui jogar, eu tava jogando. Já tinha terminado a partida e no computador ainda tava passando a partida. Ou seja, eu me fudi. Aí agora eu falei, foda-se, não vai ter mais o áudio. Eu vou deixar no celular mesmo. E vocês pensam pelo meu microfone, a música do joguinho. Enfim. Nessa brincadeira, eu já joguei essa primeira fase aqui. Deu até 4.831 pontos. E... Aí deu problema. Comecei a gravar de novo. Deu problema de novo. Agora eu tô aqui de novo. O que eu expliquei nos outros vídeos? O objetivo desse jogo, pelo que eu entendi, não é necessariamente você terminar em primeiro. Em cada fase. Mas sim você somar mais pontos dentro dessa copa. Que parece que também é ficar aberta durante uma temporada. E quando ela tá terminando, ela começa a gerar um ranking semanal. E aí que você pode ficar posicionado de acordo com a sua pontuação na semana. Aí eu terminei a primeira copa que tava aqui. Que eu não sei... Eu acho que pelo que eu entendi... Olha, eu não sei nada. Mas pelo que eu entendi, ela gerou um ranking e eu fiquei em primeiro nele. Eu não sei exatamente o que isso significa. Mas eu fiquei em primeiro. É o que importa. Eu estou em primeiro. Pra mim isso é uma vitória. Eu não gosto de terminar uma corrida sem estar em primeiro. Porque eu sou muito chato. Pra mim isso é uma vitória. Mas tudo bem. Enfim. Vamos jogar. Porque eu não aguento mais. Que é a terceira vez. Cinco horas que eu tô sentado no computador de eu não resolver isso. Eu joguei essa primeira fase aqui. Eu vou jogar de novo. Pra poder ter registrado. Mas eu já terminei. Já fiz. Já fiquei em primeiro lugar. Já ganhei ponto. Mas vamos de novo. Eu tô jogando com o Baby Mario. Porque eu ganhei ele e ele pega dois itens por caixa. E aí... Caixa é aquele negocinho de jogar banana, essas coisas. Quando eu pego uma caixinha daquela, aparece dois itens pra mim. Se eu for com ele. Então eu vou com ele. Enfim, né? Agora vamos embora. Vocês que lutem pra ouvir o áudio. Ah, porra. Sai bem. Gente, esse troço é controlado. Você fica com o dedo na tela e vai arrastando pra esquerda e pra direita. Por isso tem essa setinha aí. Uma banana, duas bananas. Ih, joguei pra frente. Quase que nem me cai não. Nossa, tô com sede já. Tanto que eu já falei. Tanto que eu já falei e deu tudo errado. Por isso que eu não faço as coisas. Fica tudo errado e eu não quero mais. Eu sou preguiçoso. Só sirvo pra trabalho, cara. Isso é muito chato. Ó, olha lá. A primeira vez que eu pego uma caixa vem dois. É maravilhoso isso. Eu só ganho. Aí, no final eu vou mostrar pra vocês que tem um negócio da estrelinha. Que é tipo aquele negócio, sabe meio Candy Crush? Que você pegava as coisas e tinha três níveis de estrela de acordo com os teus pontos. Aqui também tem. Acredito que o objetivo do jogo também seja você conseguir pegar as cinco estrelas. Dependendo da pontuação. Ih, vai levar uma porrada de graça. Tum! Levei. Ah, mas você não vai nem, meu amor. Você não vai. Você não vai nem fudendo. Ah, eu não. Dá licença. Enfim, aí tem estrelinhas. E é muito difícil eu pegar as cinco estrelas porque precisa ter muito ponto. Aí tem nível de... Como é que é o nome? Ah, filha da puta. Nível a nível mesmo. Tipo difícil, fácil e tal. Todas as fases vêm normal. Mas se eu quiser jogar no difícil, tem isso. Aí eu acredito que seja nesses límites que você consiga pegar ponto suficiente pra você pegar as cinco estrelas. Acho que é de acordo com a dificuldade. No primeiro momento, como ainda tô aprendendo, eu tô jogando tudo no modo normal mesmo, que é o que vem. Pra eu conseguir pelo menos quatro estrelas, que pra mim virou o meu máximo. E é isso. Então essa vai. Acho que tô dando pra fazer legal. Aí depois eu vou jogar tudo de novo no difícil pra ver se pega em coisas de estrela. É coisa de cada vez, né? Isso, eu comecei a jogar com calma agora. Carampinho. Toda hora. Sai, moleque. Toda hora. Isso, te fuder. Eu tô longe pra caramba. Olha o mapa lá em cima. E é a terceira vez que eu ganho essa fase. Novamente. Toda hora a pessoa ganha a mesma fase. Que chato, hein? Fase pra ninguém. Ai, Jesus. Terceira vez que eu jogo a mesma fase, por causa do quarto, aliás. Que eu joguei uma de teste. Olha lá, passei a minha própria... Olha lá, existe o treininho que eu falei. Aí sim, que você tem que pegar 6.900 pontos. Eu já faço três vezes e eu não passo 4.800? É só no difícil mesmo que deve ser. Agora, enfim. Vou jogar outra fase. Vou jogar... Circuito de Super Nintendo. Ai, que legal. Vou com... Ah, vou com o Bebê Mario. Já tá aqui mesmo, já acostumei. Caralho, tem negócio de voar três vezes. Parece que é online, ó. Porque aparece esse posto todo. Por isso que devia estar dando problema aqui, quando eu fazer a tradição com o áudio. Ai, filho, é muito parto. Uma hora tudo vai dar certo. No teste nunca dá problema, né? Partiu. E eu saí bem. Olha o Bowser. Eu sempre vou com o Bowser. Mas... Faz tempo que eu jogo com o Bowser. Só que nessas fases tem ele pra escolher, eu tô escolhendo ele. Ih, esse é o de rastreio, esqueci. Joguei à toa. É pra trás que eu tenho que jogar. Nossa, eu joguei essa fase aqui várias vezes. Cara, eu tenho um negócio com o Super Nintendo. Com o Super Nintendo, não. Com o Mario Kart. Eu amava o Mario Kart. Com o Mario Kart. Eu jogava muito o Mario Kart. Eu jogava muito, 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 muito. Eu amava. Que paixão. Ai, no dia que eu descobri sempre... Ô, filha da puta. Eu tacou um negócio enquanto eu tava manchado. Isso aí é bullying, já, porra. É homofobia. Ai, no dia que eu descobri que tinha pra celular, eu falei, meu, que não acredito. Ai, que o jogar era bom. Ai, faz tempo, já que faz mais de mês que eu tô com essa porra no celular. Quase desde quando eu comprei, se você lembra aqui. Ih. Ai. Ai, enfim. Felicidade e alegria. Não, eu vou escorregar na minha própria banana. Uau. Escorreguei na minha própria banana e perdi minhas moedas. Uau. Que fase. Ai, eu amo muito esse jogo, cara. Muito gostinho de infância pra mim. Vou jogar umas duas copas aqui. E essa gameplay. Vai. Olha, eu nem botei uma musiquinha de fundo, porque eu acho que ia ficar uma suruba no ouvido de vocês. Muito grande. Eu falando, a música do Mario, a música da música. Eita. Gente, essa copa é realmente do Bebê Mario, né? Opa. Eu já não tô pra terceira, já. Tá vendo? Não é tão difícil. Por isso que eu gosto. Se fosse muito difícil, eu não jogava. Eu sou muito chato com essas coisas. Não é muito difícil? Ai, não quero mesmo. Fui muito estrechado. Nossa, uma posição boa. Partiu. Jogo do gelo, né? Ai. E vamos... Nossa. Eu fico me sentindo quando eu jogo as coisas. Eu saio primeiro, tipo, nossa. Melhor game do mundo. A pessoa sabe jogar tudo. Nunca errou. Que eu já até penso. Essa buzina que eu não entendi a função até hoje. Eu peguei várias vezes. Ai, minha filha. Ô, filha da puta. Vai pa... Ô, filha piranha também. Que isso. Que ignorância. Não gostei. Vou sair batendo todo mundo. Foda. Eu concluí que eu joguei realmente online porque eu não pode pausar. Você só pode sair da corrida. Não pode... Não tem pausa. Eu falei, é realmente online. Não sei de que forma isso funciona, né? Parece interessante. Vocês que lutam, minha filha. Opa. Tudo bom, Nicolas? Lá vem o outro gigante. Gente, que loucura. Essa fase é muito corrida. Essa aqui eu nunca joguei, não. Tem umas fases muito loucas aqui. Mas é muito bom esse jogo, cara. Muito bom. Muito bom. Vou distribuir vermelho. Toma, viado. Toma, viado. Toma. Vocês que lutam. Ah, tem aquilo ali que vocês viram. Que ficou girando. Quando você pega uma caixinha e cai três iguais, você ganha essa funçãozinha. Aí é de acordo com o que você ganhou. Você pegou três bananas, você vai ganhar várias bananas e toda vez que você aperta, você acelera. Nossa, mas esse aqui o povo tá brabo. Eu não sei jogar assim com o dedo. Eu só sei jogar. Se for com o dedão. Que legal. Filha da puta. Gente, mas tá disputada essa fase aqui. O povo tá na força do ódio. Tá na hora que eu pego umas pessoas bobas. Mas porra, tem outras. Que bom. Dá uma emoção no gameplay do Niki. Nossa, viado. Já tá longeão. Oxi. Volta aqui. Posso perder, não? Vou cozinhar ainda. Vamos fazer almoço aqui em casa. Gente, uma banana gigante aqui. Romão. Esse jogo é muito louco. Vai, 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 vai. Aqui, vai. Gente. O que tá acontecendo aqui? Tá tudo contrário. Que loucura. Pelo menos eu ganhei. Ai, quando ganha, dá um alívio. Eu fico muito tenso jogando esse jogo, mano. Ó, ganhei. Fui bem. O povo tava na força do ódio jogando esse Mario aqui. Quanto que eu fiquei? Tá vendo, ó? Aí eu peguei tipo 6 mil pontos. Você pensa, nossa, ele ia pegar 5 estrelas. Porra nenhuma. 5 estrelas dessa fase é 11 mil. É bravo. Por isso que eu deixo isso todas as 4. Aí tem a fase bônus, que é sempre a última. Derrote os gumbas. Conclua o desafio usando combinação para determinados pilotos. Eu sou obrigado a jogar desse jeito aqui. E o objetivo é ele me falar lá. Com itens explosivos. Eu tenho que usar os itens explosivos pra matar o revistinho. Nossa, tá complexo esse jogo. Aí o que lute. Agora. E todos os itens são iguais. Não, fudeu. Fiz errado. Parabéns. Ah, entendi o que eu tenho que fazer. Jumento. Nossa, muito difícil. Socorro. A gente parece um freio. Ai, vai. Joga ali. Eu tenho que pegar mais que... Ele tá falando de pegar 25, mas essas fases você tem que pegar mais pra você pegar Tereza e Estrela. Porque também tem Estrela nela. Além dos bônus que você já ganha. Ué, gente. O que aconteceu? Ele jogou bomba sozinha. Yala, que sacanagem comigo. Ele jogou bomba sozinha. Eu não tenho bomba. Que horror. Gente, que loucura. Você faz sem aviso prévio. Super Mario é foda. Tu faz as coisas sem aviso prévio. Parabéns, amigo. Pelo menos você bateu, né? Pensa pelo lado bom. Um chocolate aleatório no chão. Tum. Aí você quer fazer tipo um strike. Trinta e sete, vinte e cinco tá bom, né, gente? Será que presta? Acho que ele deve ser umas quarenta e dois as três estrelas. Quarenta e cinco. Você tem que jogar de novo. Porque eu nem futei. Porque eu nem futei. Vamos embora. Aí ele fala. Você pode repetir suas corridas pra tentar melhorar a pontuação. Toda vez que você termina uma copa ele fala isso. Vou jogar do bomba de novo. Porque ela, pelo menos, é possível pegar as três estrelas. Vamos embora, minha filha. Dois, um, e vai. A mesma musiquinha. Agora sim, agora vai. Putz. Eu tenho que acertar no meio. A mesma musiquinha. Tá, atenção, do cacete. Quarenta e cinco, né? Não esquecer. Não é pra você jogar o troço sozinho, não. Porra, é pra esperar o que eu quero usar. Cão. Tum. Peguei. Quinte e seis. Ó o drift. Opa, mais três. Vai. Isso aqui é difícil. Filha da puta. Pronto, resolvi esse. Resolvi bater com a cabeça. Ai, fiquei vindo. Vai resolver? É, resolveu. Falta dois só. Falta dois. Solta dois. Ai, vou resolver. Eles que lutem. Peguei 54. Fui bem pra porra. Yes. Joga duas vezes, tá super comemorando. E agora vai, ó. Três estrelas. Pelo menos um. Não peguei uma moeda, mas três estrelas eu peguei. Ai, ó. Terminei a Copa, bebê, Maia. Depois, se eu quiser, posso voltar pra melhorar a pontuação. Que aí eu acho que abre o tal do ranking e tu vê. Agora vamos pra Diddy Kong. Vou jogar mais uma. Vou jogar com o Bowser. Nada de vantagem aqui, porque esse tal Diddy Kong eu não tenho. Vamos mais uma Copa. Não sei qual é o limite desse jogo, não. Gente, eu sei que eu vou... Vamos que vamos. Ih, tô fora. Tum, tum. Ah, eu já joguei essa fase. No teste. No outro momento eu joguei essa fase já. Otário. Já já alguém vai me bater. Sai aí, o Jaburu. Eu ganho bastante ponto com o Miniturbo, que é quando você fica fazendo Drift. Sai, porra. Chato pra porra, o Jaburu. Não tenho eu, hein. Sai aí, o Jaburu. O bom é que é só duas voltas. Eu acho que no Hard deve ser mais... Deve ser mais... Ai, que fome. Caralho. Eu tomei café, né? Tum. Tum. Vamos embora. Tinha um Super Mario de... Gostava tanto no Wii. Quando eu tive no Nintendo Wii. Saudade do que eu nem vivi. Vou chamar os coleguinha pra jogar comigo. Ih, vou, gente. Vou fazer muita coisa assim. Jogar com gente. Chamar parcerinha. Chamar amiguinha. Fazer umas paradas legais aqui no canal. Tudia desse, estavam me cobrando lives ali. Live de jogo. Live jogando, né? Gameplay, né? Enfim. Tem uma parada de lives aí. Eu ganhei. Com dois mil redondo. Ai, meu toque. Mais dois mil e quatrocentos. Quatro quatrocentos. Tá bom, né? Eita, porra. Eu vou virar nível no com o Bowser. Oitenta por cento já lá em cima. Já, já eu ganho bônus. Bônus de estrela. Olha lá. Mesma coisa de sempre. Procedimento padrão. Ó. Circuito Toad. O idiota de nada, né? Se bem que o Circuito é Toad, né, gente? Eu tenho Toad. Mas não foi um negócio de festa. Vamos com o Bowser mesmo. Judo win. Parabéns. Não agregou em nada. Vamos lá. Esperando os participantes. Eu não sei de onde sai tanta gente. Cada um com suas medalhas. Não tem porra nenhuma. Vai que eu tô com fome, minha filha. Vai. Nossa, tem hora que eu saio tão bem na largada. E consigo fazer o jatinho do início. Vai, minha filha. Me acelera aqui. Não sei se eu subo no Drift ou se é cagada, só. Ah, lá vem o outro gigante. No mapinha. Sai. Não sei porque serve som, mas parece ser útil. Será que não tá batendo esse bicho? Ai, filha da puta. Do nada. Ô, louco. Passou todo mundo. Levou uma porradinha. Passou o jogo inteiro. Sai daí, ô. Tá traçado esse cão aí. Seu Jacob. O Nintendo é muito foda fazendo o jogo, cara. Conseguiram emplacar no celular, tá, né? Já joguei muito no Nintendo, já tive Super Nintendo, já tive Wii, já joguei muito emulador de computador. Ai, saudade do que eu nem vivi. Ela, avó, vai pra onde, meu filho? Ai, caralho. Eu precisava desse esturbo, filho da puta. Eu tô misturando. Caralho. Ai, corno, otário. Burro, vai perder. Que isso? Eu vou parar em terceiro, cadê uma banana? Caralho. Que ódio. Porra. Eu que lute nessa buceta. Vamos de novo, essa porra. Bora. Chispa. Ai, que pontuaçãozinha. Me churuca. Bora. Ficou tolte. Volta. Sempre aquele que pergunta de asa, se não tinha nada de plano, você faz. Ah, toma todo mundo no olho do cu. Ah, legal. Não bateu em ninguém. Parabéns. Eeeeee. Tá ótimo. Fui bem feliz. Segura a balada aí. Lá vem a outra. Nossa, do ótimo. Macacinho, se dá da puta. Sá. Sá. Pô. Pô. Joguei pra trás o cruz. O que depende de muita coisa, cara. Às vezes você pega um monte de jogador. Não. Esse azul. É impresionante. Esse azul nunca vem pra mim. Eu nunca peguei esse azul Que vai direcionar pra uma pessoa Oh Caralho Acertei O cara que tava atrás de mim Divertivo Recuperar, vou recuperar Ai, vou ganhar, vou ganhar Ganhei Sabia que eu perdi ponto pra porra Mas peguei as quatro estrelas pelo menos Três meses, sessenta e um Vou pegar Niso Viu aí de Niso Agora só Niso 6 com Balbo Ganhei Rubik Não sei o que que serve Mas também não leio Reparou que eu vou passando à vontade Nem leio, leio Três trezentos Eles que lutem Obrigado Agora Lago Baunilha Vamos com o Balbo Vambora Lago Baunilha Porra, a gente ganhou um monte de ponto Ai, eu já joguei essa também Não lembro porque eu sei de todas as faixas Mas tudo bem Só sei que ela é um cookie Ela é brava Acho que é dela, né Ó, a surupa Todo mundo pegando caixinha E jogando com o coleguinha Eita, porra Fiquei em último Volta Pelo amor de Deus O que que rolou? Nossa, o que que rolou? Quero se jogar loucura E ela é curtinha Já virou Olha isso Nossa, faz a minha Ah, peguei Ah, ele tá vindo com estrela Não, não, não Não, não Não, filha da puta Na hora que eu voei Eita, caralho Eita, caralho Parou em sexto Eita, porra Eita, suruba Com essa fase Ela é muito curtinha Ela é muito louca Tá louca Né, Ana Aí até eu ganhar Vamos de novo Várias vezes É isso Nossa senhora Vamos de novo Não considera Não, meu filho Fim de costume É loucura Tem umas faixas Que é muito doida Foi bem Foi bem Foi bem Vambora Foco no objetivo Foco no objetivo Bom coach Ai, não pode passar Por cima da neve Fica lerdo Essa é merda também Filha da puta Tá com estrelinha Viado Eu que lute Ah, porra Eu pegar um turbo E cair na banana É foda Eu esqueço Que não pode passar Por cima da neve E é foda Esse jogo Ai, idiota Jogou pra trás Parabéns Não fez nada Parabéns Não fez nada Eita Caralho Eita Porra Isso é muito difícil Muito difícil Muito difícil Muito difícil E tem piores Ai, ai Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Tá bom Virei de nível Com o carro Pontuação Tá zoado De sempre Ufa Tô mexendo aqui mesmo E o desafio bônus Conclui o desafio Usando a combinação Predeterminado Não Eu sou de sempre Eu lembro mesmo Hoje Ah, jumento Ah, jumenta Esmague Quebra ossos Ah, eu tenho que passar Por cima deles Acho Ai, eu tenho que passar Por cima desses bichinhos Que tá correndo Puta que pariu Agora que eu entendi Porra Ai, ai Nossa, mas Tem uns desafios Aqui que é uma loucura Volta aqui vocês Eu preciso passar por cima de vocês Não Não é pra passar Literalmente Passar por cima Por gentileza Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ai, não Volta aqui Ai, isso é bom Gostei Passar por cima de vocês No mesmo tempo Ah Jumento Foi pra onde Você me pôs Ai, não vai dar Ai, não vai dar É no mínimo De 15 Vou por aqui Não é de primeiro lugar mesmo Ai, nervoso Vai Vai, vai, vai Não Meu Deus Eu desviei Caralho Desviei de tudo Ai, que tensão horrível Quebrou Ah, era 12 Ai, ufa Graças a Deus Cagada Ai Mais uma copa Então Número de rubis aumentou Rombons aumentou Ah, isso é coisa de comprar É Perfeito Concluída, concluída, concluída Acho que você ganha perfeito Quando você termina Com as três estrelas Enfim Tem mais duas copas terminadas Meu cabelo tá horrível Deixa eu falar aqui Temos mais duas copas terminadas Vou jogar outras Aqui, ó Tem ainda Wend Mais umas três Quatro Cinco Seis Sete Tem mais sete Ai, depois 24 horas Gera outra copa Que a do Bowser Já tem uma lá na frente E ai Você passa a jogar Sem ter acumulado, né Enfim Vamos ver como é que vai ficar isso ai Eu estou aprendendo A você que me acompanhou Muito obrigado pela sua companhia Super chique Estou adorando E vamos ver até quando eu aguento isso E virão muitos outros jogos Mas muito obrigado Desde já Fico super feliz E vamos ver no que vai dar Tem um monte de coisa ai Que eu ainda vou tentar Enfiar nesse canal Obrigado Deixe seu like Curte Se inscreva Comenta 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 Sempre no YouTube Beijo Cadê meu negócio de encerrar Beijo Até lá Tchau